Buenas Gauchada, nós estamos aqui para postar mais um vídeo, mas antes seria importante o que? Inscrever-se no canal, nos acompanhar, fazer parte desta grande família que 20 anos já estamos fazendo. É verdade, enquanto tu te inscrevendo no canal, tu já vai acionar a sinetinha ali e vai ficar sabendo de tudo que nós postarmos e fazer parte desta grande família. Faz que nem o Benício diz, ó. Plim! Nossa essência está no cérebro, nossa essência está no sentimento, o que levamos coração adentro e vida afora. Isso realmente é o que importa. César Oliveira e Rogério Melo, levando a sua essência por este mundo de Deus. Um grande abraço do amigo e parceiro Joca Martins. Aí que eu me refiro. Cantador, a moda antiga. O cantador, né? Só o cantador. Vamos fazer metade desse verso para frente aí, tá? Depois do... Aqui valeu. Isso. Ela tem um pouquinho mais de letra. É um pouquinho maior a métrica. Na coordenada do genuíno, faltam um botão e dois baixos. É melhor, viu? Spielberg. Você deu Spielberg? Spielberg. E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Eu gostei. Gostou? Já se inscreveu no canal? Mas... Então só estão esperando vocês. Se inscreve aí. E aí, pessoal? E aí, pessoal?